Convido você a conhecer a loja Sleep House Colchões, olha que loja bacana, que loja ampla, bonita e detalhe, o atendimento de primeira, não é mesmo? É isso aí, o melhor atendimento do mercado, melhor colchão do mercado, as melhores marcas do mundo, marcas que são grifes de colchões do mercado nacional e internacional. Quer ver só? Um conjunto top de linha, Queen Size da King Coil, que é um dos três maiores fabricantes de colchões do mundo. Falei, tamanho Queen Size, era R$ 2.400, agora só 12 parcelas de R$ 117 e só começa a pagar no ano que vem. A parcela cabe no seu bolso, você só começa, olha que apresentão, né? Você só começa a pagar no ano que vem e fala pra mim mais uma promoção. Esse aqui, esse aqui já é clássico de vendas da Sleep House, é o conjunto Classique Casal Padrão, era R$ 1.800, agora só 12 parcelinhas de R$ 65, Juliana, é inacreditável. É imperdível pra você ter o seu sono tranquilo, seu sono gostoso, vem conhecer a loja Sleep House Colchões. Aqui no Cambuí, Avenida Norte Sul, 1723, seu sono começa aqui, vem.